Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vem trazendo mais um passo a passo de flor utilizando fita de cetim com voal. Então antes de começar o vídeo, deixem o seu like aí pra mim. Essa fita aqui é a número 9, ela é de cetim com voal. Eu vou tá medindo aqui 30 centímetros, gente. 30 centímetros de fita. Então vem aqui, ó, com a fita. Ó, 30 centímetros. Vou marcar aqui, ó, e corto. Pronto. Cortei 30 centímetros de fita. Agora eu vou tá precisando de agulha e linha. Eu vou tá deixando um centímetro de distância aqui do início e vou tá vindo alinhavando aqui, ó. Bem na pontinha. Ó, deixa um pouco da linha solta e venha alinhavando aqui. Então, gente, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês serão notificados. E compartilhem o vídeo também com seus amigos, pra que outras pessoas também possam estar aprendendo. Pronto, meus amores. Eu vou tá alinhavando até o final da fita. Pronto, meus amores. Acabei de alinhavar a pontinha aqui até o final. Chegando aqui, eu deixei um centímetro de distância do final. Dei um nozinho na linha e cortei. Então, ficou um centímetro aqui. E um centímetro aqui. Venho com a agulha novamente com linha. E vou tá fazendo esse mesmo processo aqui, aqui em cima, nessa beiradinha aqui, ó. Tá mostrando a fita. Deixa um centímetro. E venho alinhavando. Nessa parte de cima aqui, o alinhavo pode ser menor, tá? A distância entre um ponto e outro. Então, venho alinhavando, ó. Deixo a linha aqui um pouquinho. E venho até o finalzinho. Da mesma forma que eu fiz embaixo, eu venho fazendo aqui em cima. Gente, a linha veio até o final. Embaixo e em cima. Ficou da mesma forma. Agora, eu vou tá deixando, ó. Frente com frente. Juntar as duas pontas. Faço a linha assim. Pro lado. E venho selando. As duas partes. Ó. Venho selando e apertando pra unir. Faço a linha pra não queimar. Ó. Venho queimando. E apertando. Olho pra ver se ficou bem selado, ó. Agora, gente, eu vou tá pegando essa parte de baixo. As duas pontas da linha. Vou puxar, franzindo tudo. E apertar o máximo que eu conseguir. Tendo cuidado pra não torar a linha. Só essa parte aqui. Então, puxo, ó. Bem apertado. O máximo que eu conseguir. E... Amarro com três nozinhos. Pronto. Essa parte aqui. Agora, eu vou cortar. A linha. Ficou assim, ó. O miolo da flor. Agora, eu venho franzindo a beirada. Devagar. Que não é pra ela ficar bem franzida. Feito o meio. Só um pouco. Então, venho franzindo, ó. Devagarzinho. Vou puxando. Pra ela ficar uniforme. Vou franzindo. Vou franzindo aos poucos. E vou... Abrindo. Ó. Vou ajeitando. Pra não ficar um lado mais franzido que o outro. Ó. Deixando todos os lados iguaizinhos. É um franzido bem de leve. Pronto, ó. Só pra ficar assim as pontinhas. Agora, eu dou um nó na linha aqui. Dou três nozinhos aqui. Ó. Dei três nozinhos. Agora, eu corto a linha. E venho ajeitando novamente, ó. Pra ficar igualzinho franzido. Ó. Como é que vai ficar as pontinhas. Dou um leve selado aqui na pontinha. Pronto. Agora, eu vou tá vindo com esse chato de pérolas aqui. E vou tá costurando ele no meio. Vou costurando. Bem fácil de fazer, gente. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece, gente. Ele tá deixando um like. Isso me ajuda bastante. Ó. Costurei. Quem quiser também pode tá colando o chatão aqui no meio. É opcional. Depois que eu costurei, eu venho aqui atrás. E arremato. Com dois nós. Dei um, dois. Ando um pouquinho com a linha. E corto. Pronto, gente. Um passo a passo bem fácil de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de tá deixando o like. Que é super importante. É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. E até o próximo passo a 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 passo.